Os gnus são animais herbívoros que vivem grandes rebanhos na savana africana. Eles se deslocam em busca de alimento e água, e seus rebanhos podem ser compostos por centenas ou até milhares de indivíduos. Os gnus são animais sociais que protegem uns aos outros e se ajudam a encontrar comida e água. Eles têm uma hierarquia social bem definida, com os machos mais velhos e dominantes liderando o rebanho. Os gnus também têm uma série de comportamento de defesa, incluindo atacar os predadores com seus chifres afiados e formar um círculo protetor em torno das fêmeas e dos filhotes mais jovens quando são ameaçados. Veja que incrível! Esse gnus enfrenta esse leão para conseguir escapar. Os gnus são animais grandes e poderosos que podem se defender de muitos predadores, incluindo os leões, usando seus chifres afiados. Mas enfrentar um predador desse sozinho pode ser fatal. O gnus até tenta dar chifradas no leão, mas outros leões aparecem. É importante notar que os leões são animais grandes e poderosos, e podem ser perigosos para os gnus, especialmente se tiverem famintos e decididos a caçar. Portanto, a melhor defesa dos gnus é evitar os leões e se proteger uns aos outros quando são ameaçados. O gnus não teve tanta sorte e virou comida de leão. Se gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal e ative todas as notificações no sino para receber o próximo vídeo.